Música São mais de 114 equipamentos distribuídos em equipamentos para estradas rurais. Aqui nós estamos liberando para todos os municípios a patroa, o caminhão basculante, a retroescavadeira, a pá carregadeira, para que esse conjunto de equipamentos possa fazer a manutenção das estradas rurais aqui da região. Música Hoje para nós é um dia muito gratificante estarmos com esse convênio do programa Nova Frota, onde o Votorentim foi contemplado com vários equipamentos que vão fazer muita diferença para o meu município. Nós temos algumas áreas rurais, temos algumas estradas que precisam de manutenção, e esse programa só vem beneficiar realmente a população que mais precisa, nos bairros mais distantes da população de Votorentim. E hoje aqui no Parque Tecnológico Sorocaba, viemos receber a nossa patrulha agrícola, um equipamento extremamente importante, em especial o pequeno prototor rural do nosso município. Fomos contemplados com uma moto niveladora, um caminhão basculante, um trator com todo o kit de implementos e também uma reta escavadeira. Gostaria aqui de ressaltar o trabalho do governador Rodrigo Garcia, do ex-governador João Dória, que muito tem feito para os municípios do estado de São Paulo. Nós estamos sendo brindados com equipamentos que serão extremamente importantes para a nossa área rural. Salto não tem uma área rural muito extensa, mas tem muita atividade, muitas estradas vicinais, e nós precisamos desses equipamentos, eles serão extremamente importantes, úteis para a nossa cidade. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo